No dia 28 de janeiro, comemoramos o Dia do Comércio Exterior. E olha, temos muito o que comemorar. Em 2023, batemos vários recordes. Exportamos quase 340 bilhões de dólares e nossa balança superou os 98,8 bilhões de dólares. Os produtos brasileiros ganharam o mundo e isso é fruto de empenho constante, não só das empresas, mas também do governo, que trabalha diariamente para reduzir burocracia e simplificar processos. O comércio exterior permite que as empresas brasileiras tenham acesso a mais consumidores e a novos mercados, fazendo com que elas se tornem mais eficientes, mais produtivas. As empresas que exportam, além disso, contratam mão de obra mais qualificada e remuneram melhor os seus empregados. E há muitas histórias de sucesso de empresas que mudaram de patamar ao entrar no comércio internacional e que inspiram outros exportadores. Para nós, uma empresa tão de nicho, tão específica, foi uma experiência muito engradecedora, porque nós entramos no mercado que já tem assim... Se o mercado de caixa está começando aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos ele já existe há muito tempo. Foi nosso passo para ser uma empresa de gente grande. Isso refletiu no Brasil e desde que a gente começou a exportar foi um boom. Vender para o exterior mostrou para a gente o potencial que a gente não tinha conhecimento. A gente não sabia que o nosso produto ia ser tão bem aceito lá fora. Então essa capacitação é importante para abrir os olhos, para mostrar que é mais simples do que parece. E que qualquer empresa pode exportar e pode acessar os mercados mundo afora. A gente começou a exportação para os Estados Unidos em 2022 e foi muito importante para a empresa, para a gente diversificar a fonte de receita da empresa, e também entender tipos de consumidores diferentes. Não se assuste, exportar é simples, você só precisa das informações. Você pode exportar uma caixa, você pode exportar um container. Busque ajuda dos órgãos do governo para que você possa iniciar essa jornada, que é muito gratificante. Capacitar empresas, promover o comércio exterior e elevar a qualidade da produção são metas do governo federal e do MEDIC. Metas estas que já vêm sendo aplicadas e já dão resultados. No dia do comércio exterior, nós gostaríamos de ressaltar a importância da cultura exportadora. A importância de que mais empresas, mais segmentos da economia, mais regiões do Brasil, mais setores da sociedade se beneficiem das oportunidades associadas ao mercado externo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto